Eu não sei se eu tô muito louco, muito tranquilo, não sei nem se eu devia estar gravando esse vídeo Porque hoje é quarta-feira, a minha mudança acontece hoje e amanhã We're sorry, the number you have reached is not in service Nossa, maravilhoso, ainda estamos nas minas gerais Falta eu embalar as coisas de escritório, quartinho, da bagunça, que fica produto de limpeza, ração dos bichos, etc Eu acabei de fechar um carro, porque no meu carro, Roberto Palio, duas portas O pobre não vai aguentar a caixa monstruosa da Lilo e também a caixa dos dois gatos Estou indo de carro porque vai eu, minha mãe, todos os bichos e meus equipamentos Porque são muito caros e eu tenho medo de dar ruim Se eu fosse de avião, era mil só de passagem para Lilo, mais 500 dos dois gatos, mais as duas passagens minha e da minha mãe Não faça as contas, porque você vai se assustar assim como eu me assustei O aluguel do carro, mais todas as despesas de viagem pela estrada também não fica muito barato Mas é a responsabilidade de um pai de pets Gente, eu estou tendo gastos como se eu tivesse crianças Então sim, eu posso me intitular pai de pet Eu ia gravar também dois vídeos hoje e não vai ser possível E o gás Estou levemente, não quero dizer completamente desesperado Porque foi muito planejamento e ainda assim eu estou atrasado E aí eu fiquei pensando que quem é atrasado tem uma autoestima muito elevada, né? Porque se atrasa e acha que vai dar conta de fazer as coisas Mas na verdade não dá O que eu tenho na cabeça? Eu não sei porque eu não tenho toda essa autoestima Para poder me dar o luxo de ser atrasado Agora eu já fechei o carro Eu tenho até uma lista Eu estou tentando fazer um vlog assim mais legal do mundo Mas até o momento eu só contei problema, né? Mas também se eu não fizesse Eu ia ficar com a consciência pesada E ia falar assim Ai meu Deus, não gravei um vlog desse momento E eu acho que é importante não só para você saber o que está acontecendo Mas também para mim Breno do futuro Que vou estar editando esse vlog E vai ter dado tudo certo Amém Preciso alugar o carro Já aluguei Os vídeos Não vou gravar Mas preciso fazer capa Embalar quartinho Comprar plástico Comprar plástico Bolha Pegar carro Às 17 horas Falar Com o moço da mudança Conta para a gente Como é se mudar tanto com seu pai Eu prometo que assim A gente não vai fazer mais grandes mudanças, tá? Você merece uma vida mais tranquila, né? Vai ser um passo muito importante para mim Em todo sentido, gente Não é só sobre uma cidade Que o ar é muito poluído, sabe? É oportunidades É dar um passo bem alto E é um investimento, assim, muito alto Eu espero um retorno Não só financeiro, sabe? Mas também de carreira Acho que eu vou ser Mais visto Tô muito emocionado Porque Ai, gente É um perrengue muito doido, né? Tipo, eu comecei no interior da Polônia Fui pra Estônia Tô nervoso Vim pro Brasil Já me mudei Tô me mudando de novo Tipo, eu mudei dentro aqui de Belo Horizonte E meio que passa um filme, sabe? Na minha cabeça E tipo, eu sei que eu não faço isso sozinho, né? Tem muita gente comigo Me ajudando Torcendo Ai... Mas eu sei que vai dar tudo certo Já deu certo E vai continuar dando certo E muito obrigado por estar comigo Esse guarda-roupa aqui Que é do escritório Tá praticamente vazio Só tem umas coisas lá em cima Que eu preciso pegar Aqui também tá praticamente vazio Essa estante eu tenho que desmontar ainda Isso aqui eu preciso desmontar Isso aqui é um recebido muito legal Uma mala maravilhosa Coisas Esse é o estado da minha sala, tá? Aqui tem praticamente tudo embalado Cozinha Banheiro, etc Coisas de escritório Tem uma cama aqui de solteiro Que eu vou ter um quarto de hóspedes Que também vai ser o estúdio Tem a cachorra Meu quarto também Tá praticamente, ó Todo em sacos de lixo Minhas roupas também Aqui tá vazio Ó Dá pra ver? Aqui também tá tudo embalado Tem a cachorra descansando Mal sabe ela O perrengue que vai tá passando Meus perfumes Também tenho que embalar isso Mala vazia Aqui tem só uns últimos toques Sapatos também Esse aqui é o quê? Colchão inflável O banheiro tá praticamente vazio Tá até dando eco E isso aqui É o que eu geralmente uso, tá? Não fui na academia hoje E aí Ai Não quero me ver mais A cozinha também não tá muito organizada Gente, por quê? Eu acabei de desligar a geladeira Tô tirando as coisas aqui Olha o tamanho da caixa da Lilo Tipo É muito grande Essa é a minha mão Dá dois palmos de altura Ela já fez uma bagunça aqui, ó Adorou a caixa Que bom Nossa, tá caótico aqui Ó Armário vazio Olha o meu armário Tanto que é de vó Já veio assim Esse aqui é só mantimentos E aqui também tá vazio Só tem uma vodka Um biscoito de polvilho Um Doritos Assim, né? Tem gente que Acabou de mudar E fica com essa dispensa mesmo Ai, a geladeira É praticamente vazia Orem por mim Orem por mim Alô, aqui é o Breno do Futuro Tudo bem? Então, eu queria dizer Que não foi tudo certo Igual eu queria que fosse Deixa eu te contar Eu busquei o orçamento da mudança Em um aplicativo De prestadores de serviço E eu já tinha usado Esse aplicativo antes Pra me mudar dentro De Belo Horizonte Pois achei um Que tava num preço muito bom Uma coisa que eu aprendi É que se um serviço Tá barato É porque uma parte disso Você vai pagar Com a sua saúde mental Pois não deu outra Fechei com o moço Às seis da tarde Da quarta-feira Pra ele carregar Durante a noite O cara chegou Às oito horas da noite Com duas horas de atraso E uma van Quando eu vi a van Eu estava esperando Um caminhão Porque eu mandei Uma listagem Certinha com a relação Dos móveis Uma relação de caixas Na parte das caixas Confesso que eu errei Porque eu coloquei De doze a quinze caixas grandes Só que Depois eu fui ver Que eu teria que comprar As caixas grandes E elas não eram baratas Como eu tava tentando Evitar gastos maiores Meu pai se dispôs A pegar um monte de caixa No supermercado Conseguimos colocar Tudo nessas caixas Até sobrou caixa Mas O homem falou assim Olha Se eu tivesse falado Que era esse tanto de caixa Eu até tinha trazido Uma carretinha Então O que a gente vai fazer? E eu Moço Não sei Aí minha mãe Olhando pra mim Meu pai Olhando pra mim Meu namorado Olhando pra mim Todo mundo esperando Que eu tomasse uma decisão Sendo que eu já tava Só o pó da rabiola Não é que eu tava Fresh Pra tomar essa decisão Sabe? Eram partes finais Da mudança Sendo que no dia anterior Eu rodei Belo Horizonte E região Que eu fui em Ribeirão das Neves E em seguida No Buritis Eu fiquei 3 horas dirigindo Porque eu fui atrás De caixas transportadoras Para os pets Comprei caixa pro Link Meu gato laranja E aí essa caixa Era lá em Neves Mas por 80 reais A gente valia muito a pena É uma coisa de 12 quilômetros De onde eu morava Aí depois de Neves Eu fui pro Buritis Que deu mais uma hora E aí comprei a caixa da Lilo Que se eu fosse comprar uma nova Ia ser mil reais Eu paguei 250 E depois eu fui pra minha casa No Caissara Se você é de Belo Horizonte Você sabe o tanto que eu andei Se você não é de Belo Horizonte Gente, eu andei muito Enfim Já não sobrando mais nenhuma energia Muito menos neurônio A essa altura do campeonato O moço sugeriu assim Olha, eu posso levar pra você De duas vezes Porque eu sempre faço esse percurso Aí eu falei Moço, tá ótimo Vamos parcelar esse desespero De duas vezes sim Por favor Tá ótimo Então ficou combinado De uma parte da mudança Chegar lá na quinta E a outra parte na segunda A outra parte Era basicamente Meu sofá Cavalete Umas coisas pequenas Assim, grandes Mais estreitas Entendeu Vamos na reta final da mudança Obrigado Dia seguinte O dia da mudança De fato Estamos aqui Pra levar os bichos Agora eu dormi na minha mãe E aí eu vou dar um 360 Aqui pra você ver Como tá tudo Tá tudo bem vazio Ontem eu mostrei Mas ó Minhas plantas Área de serviço Deixa eu ver o que mais Banheiro pelado Quarto Tudo vazio O meu escritório Só tem caixa mesmo Tá tudo vazio Também A parede toda furada Um beijo vizinho Não se ficava me vendo Trabalhar o dia inteiro Já mediquei nos bichos Dei remédio pra enjoo Pra Lilo E um calmante Pra todo mundo Então Vamos que vamos Estou aqui Ai, muito natural Nesse carro, né Não estou com medo Estou confiante De que vai dar tudo certo Esse carro não combina comigo, gente Já tem meu toque aqui A gente tava escutando Uma musiquinha Agora a gente vai pegar A BR Que é a rodovia Aqui em Belo Horizonte Estou muito empolgado O carro é muito confortável Valeu a pena o investimento? Sim Os bichos se acalmaram Tá todo mundo lá Let's go! E o gás Pegamos a estrada Era 11 da manhã Porque eu confesso Que eu tava com um medinho De dirigir por tanto tempo Assim, pela primeira vez E ainda levando minha mãe E todos os pets Então Meu mecanismo de defesa Foi postergar Até quando não dava mais E aí com 40 minutos De viagem A gente parou pra ver Como que estavam os pets Eles estavam calmos Mas com calor Aí eu regulei o ar E seguimos Aí depois Eu tive que trocar A mala de lugar E colocar ela No banco de trás Em cima de algumas coisas Porque a bichinha Tava com o sol Batendo na caixa E eu conheço A minha gata Aí fizemos mais uma parada De 20 minutos 2 horas depois Nas últimas 4 horas Eu fui direto Sem parar Porque tava começando A escurecer E foi gostoso Chegar a 140 km na estrada Eu amo dirigir Eu quero esse carro Pra mim Sério Quase 9 horas de viagem Eu estava muito cansado E finalmente Chegamos Nós Depois de 6.800 km Nós chegamos A gente veio 4 horas Direto Carregando os bichos Isso aqui É só os bichos Isso aqui É uma da parte Das coisas deles Olha o Antônio De lá Que ele beijou Isso que dá Até um mini zoológico Mudei É isso Pronto Acabou Né Eu cheguei E minha nova casa Tava assim Como que descansa Se nem tem sofá E tá tudo empacotado Eu nem lembro direito O que eu fiz No primeiro dia Eu só sei que no dia seguinte Eu já tava Assim das ideias Tirando a porta da cozinha Pra conseguir Fazer com que a geladeira Passasse Depois de muito custo Tava tudo enferrujado Nossa Foi um caos Nossa Que porta pesada Nossa Cata Essa luz natural Estamos no dia seguinte E aí A geladeira Não passa Lá na cozinha Então a gente Vai ter que tirar A porta E aí Comprar uma água Ras Pra Que a porta Tá aqui ó Pintada No negócio Que prende Já deu uma Aliviada Na sala ó Já dá pra ver A sala A geladeira A geladeira Vai sair E aos poucos Vamos organizando A casa O meu quarto Tá com todas as roupas E um saco de lixo E uma gata Aqui Mas tá indo Tem que limpar tudo Antes A gente confessa Que estou chateado Viu De ir devolver o carro E se eu roubar? E se eu ficar com ele? E se eu Não tem como apagar Meus dados E eles vão me achar No Youtube Né? Falar Ai Esse aí Trambiqueiro Eu não sou esse tipo De influência Vou devolver esse Porque o meu Vem em breve E minha vaga Minha vaga É um De estacionar Por que minha vaga Tinha que ser um Eu só sei Que eu estou Um monte de chateado Tipo assim Eu vou mostrar Como que ligo o carro Só pra você entender O meu drama Joguei a chave Aqui, né? Beleza Beleza Vou botar o cinto Hein? Botando o cinto Com uma mão só Você vem aqui, ó E aperta Esse botão Junto com o freio O carro ligou Tá bom? Você coloca aqui, ó Pra você Que nunca dirige Um carro automático Como eu É ré Neutro Drive De dirigir E lower Que é uma marcha Mais baixa Quando você precisa De mais força Tipo, ai Tá subindo um morrão Bota essa Que é sucesso E o P De parking Estacionar Eu ligava, né? Ficava igual um iPad Aqui Mas aí eu vou dirigindo Então Já volto Aí eu cheguei em casa Depois de devolver o carro E fui arrumar o guarda-roupa Que levou dois dias Agora o que eu vou fazer é Colocar todas essas roupas Que tão no saco Aqui no guarda-roupa Ai, gente Eu amo minha mãe Pensei ela pegar as coisas Pra fazer Já limpou a casa inteira Praticamente Quebraram o molde da minha mãe, viu? Só tem uma Meu Deus E eu tive a sorte De ter ela Eita, como é né Pro baby Minha mãe Não sabe o que é descansar Enquanto não tiver um canto Pra limpar Ou uma caixa Pra desembalar E foi assim Que a gatinha Conseguiu agilizar tudo Até que as caixas Fossem diminuindo Enquanto eu só tava Tentando entender Meu Deus O que é que tá acontecendo Essa mudança Sortuda é a gata Que nasceu a gata Entendeu? Todo mundo trabalhando E olha aqui Dormindo desde manhã Nesse mesmo lugar Não é que você Não tem sorte na vida Você já entrou na vida Sem sorte Que você não nasceu Nesse corpinho Da gás Malu Ai meu Deus Ela tá vendo as barrigas Pra o pai dela Ficar apertando Hum É a barriga dela Olha Tem que mostrar a Malu Porque o povo Foi reclamando Ai Malu não aparece Fias Ela está dormindo Não é que ela não quer aparecer Dormir pra ela É mais importante E depois eu parti pro estúdio Até porque alguém tem que fazer vídeo Pra esse canal E só tem eu nessa casa Capaz de fazer isso Tudo bom Eu tô soltando esse vlog Duas semanas depois Da mudança Porque eu consegui descansar Cumprir compromissos Tipo Ai sei lá Um ensaio na da Fit Né Postei lá no Instagram Pra você conferir Teve também collab com a Foquinha Encontrar pessoas queridãs E eu volto no próximo vídeo Com o tour pelo apartamento Tá bom? Um beijo E te espero no próximo vídeo Neném Música 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 Legenda por Sônia Ruberti